O desafio para esse ano é o mesmo desafio do ano passado, do retrasado, etc. É fazer com que essa infraestrutura crítica chamada sistema financeiro se mantenha saudável. Para isso a gente conta com a ajuda de vocês. Esteja saudável e seja eficiente. Para nós, no Banco Central, toda vez que alguém diz assim o juro no meu crediário está muito alto, isso para a gente é ruim. Isso significa uma prestação de serviço do sistema financeiro que a sociedade não está enxergando positivamente. Então a nossa guerra vai ser sempre assim. Como é que eu mantenho isso, o equilíbrio? Como é que eu mantenho isso seguro e também faço os agentes financeiros ali quererem correr mais risco do ponto de vista de emprestar, do ponto de vista de fazer os negócios financeiros de uma maneira mais satisfatória para a sociedade? Esse é um grande desafio, que acho que é um desafio não só do Banco Central, mas do governo de uma forma geral, porque a regulação ajuda, o custo do Estado diminuindo ajuda, tudo isso ajuda. A legislação melhor que faça, por exemplo, o sujeito não aprender que dar a senha para o outro é ruim, também ajuda, não coloca essa carga toda em cima só da instituição financeira, tudo isso ajuda. Então é um trabalho consertado, que acho que a gente, com a ajuda dos outros órgãos do governo, nós vamos conseguir. Mas o desafio é esse. Como manter isso seguro, aumentando a eficiência? Esse é o ponto. Nosso grande desafio lá da TI é o seguinte, é conseguir conciliar o papel tradicional da TI corporativa com esse novo papel. Então é o papel tradicional aquele lá de entregar soluções, cada vez mais rápidas, em maior quantidade, governança de dados, manter a infra. Então é esse papel e mais um novo, que é o que eu comentei no início, que a gente é um consultor das áreas de negócio para ajudar na transformação digital e casar tudo isso com essa questão da proteção de dados, segurança e cibernet. Ou seja, tudo junto. É fazer o que a gente faz, continuar fazendo com eficiência e ainda ter esse papel novo junto às áreas de negócio. O Serpro é uma empresa. É uma empresa pública, mas é uma empresa. A gente gosta de vender. E a gente sobrevive também por causa da venda. E não inventando agora essa frase, o desafio que nós temos dentro do Serpro na área de segurança é exatamente o tema do evento. Com as palavras diferentes de vocês, mas a cibersegurança como prioridade estratégica nos negócios. Então o Serpro está colocando à disposição vários serviços para a sociedade e todos eles nós estamos sentindo que precisam de um desafio muito grande na parte de segurança cibernética. Dito isso, nós também estamos com a proposta que é segurança não é só custo. Então o Serpro começou a lançar serviços de segurança no mercado, onde a gente disponibiliza também serviços de segurança para vender. Então dentro do Serpro a gente já conseguiu faturar, ajudando os órgãos também como serviços. A ideia sempre é aprender ou ser bom no que existe hoje da legislação e a gente conseguir apoiar os órgãos também para vender isso. Nossa missão no ITI, a gente diria que é massificar a utilização do certificado digital universal, ou seja, utilizável em qualquer aplicação. A gente não aceita o certificado digital específico para a área financeira ou para uma outra área. garantindo mobilidade e facilidade de uso e no preço acessível para todos. O meu grande desafio é conseguir consolidar a legislação para a segurança da informação e sensibilizar a população para essa legislação. Porque não basta ter uma boa legislação, uma legislação atual, se a sociedade não tiver sensibilizada para ela. O grande desafio nosso também é sensibilizar, mas nesse caso é a auto-administração dessa questão do tripé, de pessoas, processos, tecnologia, não olhar só para o aspecto tecnológico, mas distribuir um pouco mais essa balança. Bom, o nosso desafio é a utilização de computação em nuvem para garantir alta disponibilidade e escalabilidade da nossa plataforma de negócio, ampliando os canais de cobrança com o uso de serviços cognitivos e mantendo e observando os pilares da segurança da informação. Tem aqui uns quatro desafios. A primeira parte, implementação de processo e conscientização do meu usuário em relação a essa parte da LGPD, ele entender que existe tudo isso. Depois, a questão do consentimento e transparência na aplicação da lei da LGPD, isso é um outro grande problema que a gente vai ter. Como tornar isso aí? A outra parte é a comprovação de todo o meu processo interno, isso aí vai ter que ser uma outra forma muito revista até para que chegue isso aí nas mãos das autoridades quando requisitado. E a quarta coisa é a ausência de uma perspectiva da Agência Nacional de Proteção de Dados. Aí a gente vê que tem algumas perspectivas como já foram levantadas, mas não é efetivamente uma coisa, um norte que vai acontecer. Então, aguardar isso aí. São os quatro grandes problemas que eu vejo na segurança em relação à LGPD. Bom, na caixa eu posso citar um em relação ao banco como um todo, que é em relação à LGPD. Acho que é preparar o banco, deixarmos os nossos processos, pessoas e arquitetura tecnológica preparados para essa nova regulação, protegendo o dado de cada cidadão que a gente cuida lá. E, mais especificamente, na área em que eu estou inserido, de crédito imobiliário. Assim, a gente, no ano passado, investiu bastante em expor serviços para os seis milhões de clientes que mantêm contrato de crédito imobiliário conosco. Então, cuidamos daqueles que já são nossos clientes primeiro. E, esse ano, a gente tem um grande desafio, que é colocar em canais digitais a conquista de novos clientes de crédito imobiliário. Então, é a concessão do crédito imobiliário no meio digital. Eu acredito que, se a empresa conseguir, se nós conseguirmos cumprir o nosso planejamento, em especial, fazer uma disruptura num campo que a gente vem trabalhando bastante, que é entrar verdadeiramente na questão do Exadata, um novo modelo de gestão de data e analytics, até amparado no exemplo da própria Anel, que tem trabalhado bastante e avançado nisso. Se a gente conseguir cumprir essa missão, acho que a gente vai se dar para o satisfeito. Avançando também no capítulo, dirimindo as questões legais de segurança, avançando um pouquinho na LGPD, gerando um grau de maturidade maior do layout, do nosso compliance, acho que a gente vai ficar bem satisfeito no final do ano. Bem, o meu maior desafio para esse ano, e o que eu espero concluir, seria manter a segurança, ampliar a segurança, e colocar um pé na hiperconvergência? Eu acho que o maior desafio que a gente tem é manter a segurança dos nossos dados, visto que até os cibercriminosos estão usando de inteligência artificial para atacar a gente. A gente tem que fazer o inverso, tem que usar inteligência artificial para nos proteger deles. Então, o maior desafio que eu acho que é desse ano e dos próximos é manter a integridade, e a confidencialidade lá dos nossos dados, da saúde de vocês. Primeiramente, assim, eu já estou muito satisfeito com o que a gente fez nesses 100 dias. Felizmente, o Ministério da Economia, e particularmente a nossa secretaria, teve um destaque aí, a gente já conseguiu entregar muita coisa nesse início de governo, mas a gente mantém o pique e quer continuar entregando. A gente tem uma agenda de transformação institucional que está baseada em três pilares, e é isso que a gente quer chegar no final do ano e olhar para trás e falar, nós entregamos isso. O primeiro pilar é o da transformação digital de serviços, e aí está sendo capitaneada pela Secretaria de Governo Digital, que o Luiz Felipe pode dar mais detalhes quando ele chegar. O mesmo movimento aí capitaneado por nós é a transformação digital da área meio, e isso a gente está modernizando todas as nossas plataformas, implantando processo eletrônico em quem ainda não tem, colocando o barramento que nós lançamos recentemente para tramitar processos eletronicamente entre os órgãos, e todo esse conjunto de soluções, de automação de processos de área meio, que vai ter muita novidade aí até o final do ano, inclusive com o emprego de inteligência artificial nesses processos. E o terceiro pilar é o da governança e estruturação de um modelo de gestão nos órgãos que viabilize esses dois processos aí de transformação tecnológica. Vamos ter... É BIA? Não, é BIA, não. É RIA. A RIA vai aparecer bastante. A RIA, só para quem não sabe, a RIA é a ferramenta de plataforma de inteligência artificial, que vocês estão desenvolvendo internamente, é isso ou vocês foram contratar no mercado? A gente faz em parceria com o Serpro e em parceria com fábricas de software também lá do Ministério, uma plataforma de logística com inteligência artificial. E várias soluções aí aplicadas às compras governamentais que vão vir nos próximos meses. Obrigada.